Ajuste para a escoliose cervical, então aqui ó, aqui a região cervical, a escoliose é um desvio da coluna, tá? É lateral, beleza? Uma anomalia lateral. Então, aqui está o desvio e aqui está o bloqueio. Por onde vamos fazer o ajuste? Depois da vinheta eu vou lhe mostrar. Aqui está, vamos fazer uma simulação. O Anderson está com uma escoliose, ok? Aqui está o desvio e aqui desse lado está o bloqueio, ou seja, está bloqueando o sistema nervoso, ok? Como é feito o ajuste? Atenção! Então, é claro que para você fazer um tratamento de coluna, é necessário que você faça uma avaliação primeiro para chegar ao diagnóstico e saber qual ajuste aplicar para o tratamento. Então, se você não é profissional, não é quiropraxista, não pode fazer isso em casa para não machucar alguém, beleza? Então, vamos lá, ó, então você vai colocar o dedo indicador aqui, ó, o dedo indicador aqui no lugar do desvio, ok? E do outro lado você coloca sua mão em concha, dessa maneira, para fazer o ajuste. Você arqueia o cotovelo e faz essa pressão, pressiona o pescoço, né, para o lado, pressiona para frente, lateralmente falando, e gira a cabeça do cliente para o lado contrário, fazendo isso aqui, ó, isso aqui, ó. Você que quer se tornar profissional em quiropraxia, fazendo um curso avançado e atuar legalmente no mercado de trabalho, clique no link que está na descrição desse vídeo ou no link da bio. Ok? Pressionei. E vou agora fazer o ajuste. Beleza? Assim é feito o ajuste para uma escoliose cervical, tá bom? Então é a dica para você, lembre de se inscrever no meu canal, me seguir nas redes sociais, deixar seus comentários e até o próximo vídeo.